Tratamento especial para o gramado Mas não foi poupado O apronto foi ontem à tarde no Baenão Na base do mistério, pois as jogadas ensaiadas Não tivemos a permissão de mostrar Foi um trabalho de bola parada Uma situação que... É uma arma? É, umas armas que todas as equipes tem que ter O jogo lá, o primeiro jogo, ele foi decidido assim Uma bola parada do Neto, que saiu o gol É uma arma que a gente tem que usar Ela a favor e ter os cuidados contra Por isso que a gente pediu ali para que ninguém filmasse Mas é uma questão até para o adversário não poder ver As provocações ainda envolvem o jogo de hoje Um jornalista piauense repercutiu em seu blog O primeiro jogo entre Remo e Barras E não poupou o time paraense Chamando inclusive os azulinos de fracos Quem tem boca fala o que quer Se eles não venceram lá o fraco Remo Imagina aqui com um forte Remo que vem crescendo Desde quando jogamos essa partida lá Eu acho que a gente tem que ser humilde Tem que ser em todos os aspectos Em todas as profissões E se eles estão achando isso Que eles tentem a classificação aqui Quem conhece o clube do Remo jamais iria abrir a boca Para falar uma coisa como essa Mas serve de motivação para a gente E eu tenho certeza que nessa partida eles vão conhecer Mais uma vez o clube do Remo O Remo entra em campo com a vantagem do empate Mesmo a situação do ano passado Também vivida pelo técnico Arthur Oliveira Após um ano O treinador garante que o amadurecimento Não permite falhas Vencemos o repá E depois do repá Em vez de se concentrar para o jogo Resolvi dar um voto de confiança É claro que esse grupo que eu tenho hoje aqui A responsabilidade desses jogadores É totalmente diferente do que eu tinha no ano passado Então os jogadores eles sabem que essa semana É uma semana de sacrifício Esperamos que a gente possa confirmar Nessa passagem Depois do jogo vamos voltar para a concentração Até porque nós temos um compromisso também importante no domingo Se não houve autorização para mostrarmos o treino tático Uma coisa é certa O time titular não tem mistério Equipe definida Adriano, Levi, Márcio Pereira, Rogério Correia e Edinaldo O meio campo Marlo, Diego Maciel, Jaime e Toninho O ataque, Marcelo Maciel e Elinho Essa é a equipe É a equipe que jogou o jogo passado Tirando o Rogério Jogou o Sam E o Rogério saiu por cartão Um jogador que eu tenho acompanhado também Um jogador muito experiente Que faz uma boa dupla junto com o Márcio E quando essa equipe ela te dá uma resposta positiva Como me deu Então você não tem por que mudar Então você não tem para colocaria Você não tem pra conseguir